Olá, estudante do nono ano! Eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e juntos nós vamos estudar sobre números e operações, álgebra e funções. Sobretudo, vamos estudar o descritor 19, que é resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, vamos começar! Resolvendo problemas que envolvem mais de uma operação matemática. Primeira dica, leia com atenção enunciado do problema. Retire do enunciado as informações que estão implícitas e explícitas. Crie estratégias de resolução para resolver o problema e, por fim, execute-as. Colocando os nossos conhecimentos em prática. O administrador de um campo de futebol precisa comprar grama verde e amarela, para cobrir o campo com faixas verdes e amarelas iguais, em áreas e quantidades. O campo é um retângulo com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. E, para cada 10 metros quadrados de grama plantada, gasta-se um metro quadrado a mais, por causa da perda. Quantos metros quadrados de grama verde? Repare que são duas cores, verde e amarela. Nós queremos saber somente da verde. Quantos metros quadrados de grama verde? O administrador deverá comprar para cobrir todo o campo. E aqui nós temos algumas alternativas. Vamos, então, a sua resolução. Nós temos um campo de futebol em formato retangular, com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. Nós precisamos saber qual é a área total deste campo. A área total de um retângulo é comprimento vezes a largura. Ou seja, a área é igual a 100 de comprimento vezes 50 de largura. Logo, a área vai ser 5.000 metros quadrados. Essa área é a área total do campo de futebol. Só que nós precisamos saber só a quantidade de grama verde. Ou seja, nós precisamos saber a metade de 5.000, que é 2.500 metros quadrados. Para cada 10 metros quadrados de grama plantada, gasta-se um metro quadrado a mais por causa da perda. Então, nós temos que fazer 2.500 dividido por 10, que vai dar 250 metros quadrados. Logo, a nossa área verde, que vai ser coberta com verde, vai ser 2.500 mais 250, ou seja, 2.750 metros quadrados. Nossa alternativa, então, é a alternativa C. E assim, nós finalizamos o estudo deste descritor. Até o próximo vídeo com mais conhecimento matemático. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho